Cá! Ai, 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 meu Deus do céu, pera, ao que tá me chamando? Alguém tá me chamando? Ai, 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 minhas costas, nossa, parece que eu tenho 30 anos de idade, meu Deus, eita! Subscreta! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, só no... Eu vim pegar o pão lá, é que eu vou tomar café, né? Ah, você vai comprar o pão? Não! Ai, desculpa, minha cara é embaçada, viu? Eu tava dormindo... Aliás, que horas que são? Ai, caraca! Acho que são uma hora da tarde! Uma... Eita! Pera, pera! No! O que? Ai, tá sem energia, a energia foi embora! Ai, tá! Pera, eu vou arrumar o pão pra você, calma aí! Tá bom! Ai, caraca, minha primeira venda, eu não acredito que vai dar certo esse meu investimento! Ai, pera... Quantos pães você quer? Eu quero... três! Três? Ai, pera, pera, três! Três? Eu vou precisar de nove trigos! Ai, agora eu venho aqui... Nossa! Eu tenho uma máquina perfeita pra criar pães! Toma! Um, dois, três! Nossa, que rápido! Sim! Nossa, eu não acredito! Deixa eu ver fresquinho! Ai, é... São cinco moedas, viu? Ah, tá bom, tá bom! Será que vai me pagar? Será que vai me pagar? Ai, caraca! Aqui, ó! Pera, pera, pera! Ai! Cadê? Cadê? Aqui! É, eu não acredito! Eu ganhei meu primeiro dinheiro aqui! Eu tô conseguindo sobreviver a ser o Cacildo! Ai, caraca, eu tô muito feliz, sério! Eu vou até guardar aqui esse dinheiro, deixar aqui tudo... Cá! O que foi? Você viu? Você ficou sabendo de mais alguma coisa do Cacildo ou nada ainda? Ah, nada, viu? Depois daquele dia que a gente pegou ele lá saindo daquele buraco, que a gente viu aquelas coisas lá estranhas, os corpos dentro de túmulo... É, eu nunca mais vi ele não, viu? Ele realmente sumiu depois daquilo! Então, meio que a gente não viu muito bem o que tinha lá dentro, né? A gente não viu o que tinha lá dentro, a gente só viu mais ou menos isso ocorrendo, né? Porque ele apareceu! Será que não é bom a gente voltar lá, não? Você acha mesmo que a gente deve voltar lá? Acho que é uma boa, hein? E se ele aparecer? Vai que tem alguma coisa que a gente não viu! Vai que ele apareça com alguma coisa! Uma arma, sei lá! A gente corre! Mas você acha que vai dar tempo? Ah, se não der... Já era, né? Dá, então vamos na sua casa primeiro levar os pães, aí a gente pode ir lá! Tá bom! Ai, ai... Ah, você viu que tem a loja ali? Tem uma loja vendendo umas frutas bem ali, viu? Caso você precise de alguma coisa a mais... Ah, eu vou começar a comprar de você mesmo! É que eu só vim do trigo, por enquanto! Trigo e pães! Eu te ajudo a comprar semente, você planta fruta! Ah, mas você vai me ajudar? Nossa, a gente acha que é legal! Pensei que ela era chata pra caramba! Aí depois você vai me vender na metade do preço, tá? É... É, assim... Não, tudo bem, tudo bem! Não é tão legal, né? Ai, tá! Vamos lá! Vamos ver! Cadê o Caciudinho? É o Caciudinho aqui! Caciudinho! Oi! 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 Tudo bem com você, Caciudinho? Oi! Eita! Ai, cadê o irmão dele, hein, de obscreia? Ah, então, eu não sei! Eu acho que ele... Eu acho que ele tá na casa da babá! Ah, tá! É que o Caciudinho sempre ama esse nelepe! Come seu pão aí, tá? É... Que gracinha! Ele agradece! Você tá doente ou de obscreia o irmão? Eu tô meio rouca! Eu tô com dor de garganta! Eita! Sério? Se você tivesse me falando, a gente tinha procurado lá, talvez naquele mercado, tinha algum xarope pra você, alguma coisa do tipo? Ah, não preciso! Passa amanhã! É, passa aí! Então tá, se você tá dizendo... Olha, eu vou deixar aqui no armário e a gente já desce lá, tá? Tem! Só que a gente tem que ir com muito cuidado, viu? Hum... Eu tô bastante empolgada pra saber o que que... Eita, tá faltando um pedaço... Acho que foi o Caciudinho que quebrou sem eu ver... Nossa, o Caciudinho tá... É... Pensando bem... Ele tá escondendo corpos... O que que a gente poderia esperar mais dele, né, Jubiscrelda? É, então... A gente precisa voltar lá pra ver se tem mais algum corpo... É... Eu não vou voltar lá pra ver corpo nenhum, não! Você tá maluca? Vai que tem! A gente pode ligar pra polícia depois, se a gente achar... É... Você acha que a gente já podia... Ah, já sei! Eu vou lá em casa buscar meu celular e vou ligar pra polícia agora! Ai... Não, não, não! Polícia agora não! Não... Por quê? Se a gente chamar a polícia, a polícia vai fechar lá... A gente não vai descobrir nada! Ai, peraí! Bateu uma fome... Ai... Que delícia! É... É que eu tava pensando em a gente poder ir lá buscar o celular... Caso aconteça alguma coisa... Pra gente ligar já direto pra polícia, viu? Eu não tô confiando muito, não! Ah, será que é uma boa levar o celular? Ah, eu levo aqui guardado! Você toca bem na hora que a gente tá... Não, não, não vai tocar não! Você tá maluca? Não, não, não! Fica falando essas coisas porque atrai! Ai, pera! Tá bom, tá bom! Eu vou subir aqui e vou pegar meu celular... Eu espero que meu celular esteja... Só falta alguém ter roubado aqui! Eu esqueci e destrancado! Aqui, aqui, aqui! Ah, até hoje eu tô vendo aqui as mensagens do Cacil, do filho da mãe! Ah, deixa ele! Deixa eu ver como é que anda aqui! Ah, menina, vamos lá então! É, peraí, peraí! Eu tô com... É que pra falar a verdade, eu tô com medo, viu? Medo do quê? Ah, eu tô com medo porque... Você me falou que ele é perigoso! Ah, ele é perigoso, né? Mas se a gente não for lá, a gente nunca vai descobrir! Tá, então vamos devagarzinho, viu? Vamos devagarzinho pra não levantar nenhuma suspeita! Ai, deixa eu ir por aqui... Eu lembro que aquele lugar fica atrás dessa casa aqui, ó! Ou na frente, sei lá! É, atrás, eu acho! Pera! Ai! 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 Ai, ai! Nossa Senhora! Ai! Ai, pera, pera, pera! Você precisa fazer um caminho pra descer de lá, né? É verdade! Eu vou trabalhar, viu? Eu vou fazer uma escada pra gente! Da próxima vez vai ter uma escada com certeza! Pra subir pra comprar pão lá é um desespero! Não, não! Vou arrumar, vou arrumar! Vou arrumar pela melhoria da minha empresa! Ai, pera! Ó! Calma! É bem ali! É bem ali! Calma, 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 calma! A gente vai ter que subir no lugar mais alto! Pera! Aqui! E vamos ter que fazer o seguinte! A gente vai ter que esperar ele sair daquele buraco pra gente poder ir lá! Porque eu não vou lá antes sem ele sair, não! Ou ele vai ter que sair ou ele vai ter que chegar! Será que ele tá lá? Então, esse que é o problema! Não sei se ele tá lá dentro! Mas... A gente vai ter que esperar! Ou ele sai ou ele entra! Você não quer ir ali mais pra frente pra ver? Ah, certeza! E se ele sair e dar de cara com a gente? Acho que ali tem uma vista melhor, né? A gente corre pra trás! Ai, caraca! Pera! Ui! Nossa Senhora! Até agora nada, viu? Ninguém saiu nem entrou no buraco! Hum, verdade! Ai, a gente precisa! Vamos descer mais um pouquinho? Vem cá! Não, acho que é... Pera aí! Olha lá! Olha lá! Esconde! Eu vi, 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 eu vi um corpinho! Ai, caraca! Eu não consegui pegar direitinho, mas... Você viu? Ele saiu do buraco! Eu vi... Pera, pera! Pera! A gente tem que ver se ele vai sair de lá mesmo! Se ele vai sumir! Calma! Vem aqui por esse canto! Vem aqui por esse canto! Ai, caramba! Ai! Vem comigo! Que medo! Pera, pera! Ele tá saindo! Ele tá saindo! Ai, caraca! Calma, menina! Calma! Ai! Ai, ele tá sa... Ih! Pera, pera! Ele fechou, ele fechou! Calma, não deixa ele te ver! Não deixa ele te ver! Ai, a gente precisou de ver! Ele saiu! Ele tá nadando agora! Tá nadando! Ai, caraca! Cuidado, cuidado! Não vai espirrar, hein? Não vai espirrar! Você tá gripada! Ai! Ai, caraca! Vai esperar ele sair! Ele tá indo pela água! Ai, caraca! Eu tô com muito medo! Ai, pera! Ainda bem que eu trouxe marquinhos! Ele tá lendo em volta! Tá lendo em volta! Calma, calma, calma! Esconde! Tô escondida! Tô escondida! Ai, ele tá vindo pra essa casa! Fica escondida das árvores! Atrás árvores! Ai, caraca! Pera, pera! Esconte! 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 Ai, caraca! Pera, pera! Eu tô morrendo! Ai, 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 ai! Ainda bem que ele não me viu! Pera, 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 pera! Ai, cadê ele? Ai, caraca! A gente despistou ele direitinho! Nossa, pera! Ai, meu Deus! É agora! É agora! Vem comigo! Vem comigo! Aqui, aqui, aqui! Aqui! Cadê, cadê? Ai, eu vim nadando mesmo! Eu tô muito curiosa pra saber o que tem aqui! Pera, pera! Ai, calma, calma! Fecha aí na hora que tu entrar, hein! Ai, caraca! Ai, meu Deus! Cheio de sangue que é! Ai! Júbis, creuda! Tem um negócio ali na frente! Ai, pera! Eita! Isso fecha? Calma! Eu acho que é uma passagem secreta! Ele deve ter esquecido aberto! Olha aí! Nossa! A gente não tinha visto! Nossa! Pera! Ó, vamos ver! Ih, não quer mais abrir! Ai, abriu! Você desce primeiro e depois eu! Ai, caraca! Eu tô contagoniada, sério! Eu tô nervosa! Ah! Ah! O Cacildo! Mas não... Mas... Mas não é ele, não! Ele acabou de sair, Júbis Creuda! Ei! Mas... Ei! A pessoa tá desmaiada, Júbis Creuda! Caraca! Pera! Ele é muito parecido com o Cacildo! O Cacildo tem irmão gêmeo? Não! Pera! A minha mãe sempre me falou que quando uma pessoa tem filhos gêmeos, é porque na família dela tem gêmeos! Ai! 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 Eu acho que é o irmão gêmeo do Cacildo, só que ele não fala... Ei! Oh! Fala com a gente! Ele não tá falando, Júbis Creuda! Pera! Pera! Vamos sair daqui antes que o Cacildo volte e a gente vai ter que bolar algum plano pra tirar essa pessoa daí e saber quem é! Ai, caraca! Eu tô com medo! Pera! 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 Shhh! 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 Lá dentro tem um cara igualzinho o Cacildo, só que ele tá desmaiado! Ai, meu Deus! Ai, eu tô com muito medo, sério! Vamos dar um fora daqui e pensar em alguma coisa pra gente fazer pra tirar aquele cara dessa!